Fecha os olhos Abre porta aos segredos Fico aqui até ao fim Eu não escolho, não tenho medo O meu mundo é pra ti Enquanto não sais Não vês como sou E as vezes que cais É porque eu não estou São poucos dias pra te ver Não são momentos pra perder Mas tu não ficas Eu corro atrás de ti Sei, tu sentes o que sinto Então não escondas Eu não minto E tu não ficas Mas eu corro atrás de ti Fecha os olhos Confia em mim Eu não te deixo mais cair Os teus medos Vou quebrar E tu não tens mais de esconder Diz-me que vais Saber como sou As vezes que cais É porque eu não estou É porque eu não estou São poucos dias pra te ver Não são momentos pra perder Mas tu não ficas Eu corro atrás de ti Sei, tu sentes o que eu sinto Então não escondas Eu não minto Então não escondas E tu não ficas Mas eu corro atrás de ti Eu corro atrás de ti Corro atrás de ti Eu não te deixo mais